Música 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 Olá, está no ar o programa Ponto Final, mais uma produção da Forpress Comunicações. Veja os destaques dessa edição que nós preparamos para você. Hoje o Ponto Final vai entrar fundo numa questão que abalou a região serrana do estado do Rio. Diante da tragédia provocada pela chuva de 12 de janeiro, que deixou quase 900 mortos em vários municípios, o que pode ser feito para evitar novas catástrofes? Qual o papel do poder público e da sociedade civil em situações como essa? O Ponto Final vai falar sobre estas e outras questões que serão abordadas no primeiro Fórum Nacional de Prevenção e Gerenciamento em Eventos Extremos, que vai acontecer nos dias 26 e 27 de fevereiro no Hotel Pina, em Teresópolis, que terá a participação de representantes de instituições importantes em todo o país. Tudo isso e muito mais agora, no Ponto Final, o programa onde você tem um encontro marcado com a informação e com a opinião de qualidade. E os nossos convidados de hoje são Roberto Mello, diretor financeiro do SEAT, e Simone Chacon, diretora de eventos do SEAT, o Centro de Ecologia Aplicado de Teresópolis. E daqui a pouco a gente volta com mais Ponto Final para você. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho